6 milhões e 50 mil empresas brasileiras têm contas atrasadas ou negativadas. O número, que é do Serasa, é referente ao mês de novembro do ano passado. O total é quase 9% maior na comparação com o 11º mês de 2018. Os registros revelam também que as micro e pequenas empresas são as mais comprometidas. São 94 em cada 100 empresas inadimplentes. Outro dado relevante é com relação ao segmento das mais endividadas. Metade dessas micro e pequenas empresas com contas em atraso ou negativadas é do setor de serviços. E dois fatores ajudam a entender o porquê. Esse tipo de empresa é maioria entre os novos negócios. E para fazer caixa, elas dependem muito da renda dos consumidores. Manter as contas no azul acaba difícil em razão de toda a conjuntura econômica. No recorte geral, os números revelam que a região onde a quantidade de empresas inadimplentes mais cresce é no sul do país. A variação de companhias inadimplentes entre novembro de 2018 e novembro de 2019 foi de 13,5% nos estados do Rio Grande do Norte, Santa Catarina e Paraná. Na sequência, aparece o centro-oeste e o sudeste, com crescimento de 9% e 8%, respectivamente. Já o nordeste registrou em novembro do ano passado 7% a mais de empresas inadimplentes na comparação com o mesmo mês de 2018. E no norte, o aumento observado foi de 5,2%. E no norte, o aumento observado foi de 5,2%. E no norte, o aumento observado foi de 5,2%.